VOTAR É MUITO FÁCIL É o seguinte Você vai até a urna eletrônica Digita 15 Vai aparecer na foto de Gesuíno Aí você aperta o teclado verde Confirma! É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 É o 15! É o 15, 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 é o 15 Jumão ou Alberto, a gente vai com você Juntos pra frente, pra cidade crescer Não é hora da cidade parar, o progresso tem que continuar Todos mudou e vamos nessa corrente, João e Partal, escolha inteligente Desperta o Miracatu, é hora de renovar Nós temos esperança, a nossa cidade vai melhorar É BR-22, quem pensa vota desse jeito Vamos eleger Renato Bolsonaro, nosso prefeito E não adianta nem vir me prometer, dizer que vai fazer Não caio na conversa de novo Vamos nos dar as mãos e proclamar, renovação com a força do povo E não adianta nem vir me prometer, dizer que vai fazer Não caio na conversa de novo Vamos nos dar as mãos e proclamar, renovação com a força do povo